Música Olá meu povo, sejam bem-vindos a um vídeo muito especial da Central Estamos aqui em nada mais nada menos que o Outback de Santo André E estamos aqui comemorando o nosso especial de que? Especial de que? Especial de 100k Especial de 100k da Central Cara, Outback como vocês sabem é Fausto Opperson Então ele está ajudando aqui, ele permitiu que a gente comemorasse nosso 100k E a gente vai comemorar, como a gente vai comemorar? Respondendo os comentários mais tops que vocês mesmos da Central mandaram Estamos aqui com a galera que vocês já conhecem da Central Estamos aqui com o Mr.K, como é que você está, Raia? Eu estou ótimamente bem, acabei de encher o bucho igual um condenado Condenado, a gente está aqui com a nossa queridíssima Larita, como você está, Lara? Olá, eu estou bem, estou cheia, estou bem Fala lá direito Olá, não é Olá Olá Melhor, olha, parece gente Churubão Pode passar, Larinha E estamos aqui com o Mr. Richardson Gente, daqui é o Mr. Richardson Ele faz as jogadas da semana, ele está fazendo toda a parte visual do canal E ele, por sinal, estava aparecendo também no último especial do Outback Como é que você está, Mr. Richardson? Eu estou tranquilão Da hora, mano Empolgante E a gente está aqui com o Balcão de Informações da Moca, meu A gente está aqui com o Mr. Brigitte Como é que você está, Brigitte? Fala, meu povo, tudo certo, meu? Estamos aqui, ó Nesse lugar magnífico, meu Não faz parte da Moca, ainda Eu não gosto da câmera Eu não quero falar com o Bandeirantes Eu não quero falar com o Bandeirantes Com ninguém na frente das câmeras, tá bom? Mas então, fomos convidados Tanto para comemorar a especial de 100k Pelo Outback Quanto para testar os novos pratos Dessa nova promoção do Outback Que é o quê? Mano, é o especial festival de costelas Outback São três pratos Fantásticos Trazendo o quê? O melhor do Outback Que é a sua costela Então você tem aí Você tem aí o hambúrguer do Outback com costela Você tem aí batata do Outback com costela E você também tem novos bolinhos De costela do Outback Cara, a gente aprovou Eu acho que Olha, vamos dar um feedback geralzão Tá aprovado? Tá Fausto? A pessoa não tá? Vamos falar a real Genial, não é? Mano, muito bom É claro que todo mundo tem o seu preferido, né? Qual foi o teu preferido? Qual o preferido? Eu tô um pouco triste Eu tô pasmo Mas eu vou falar que foi a batata A batata Rish, Edson Qual que é o prato predilete seu da promoção? A tristeza Eu gostei do hambúrguer O hambúrguer Você gostou mais do quê da promoção? A batata A batata e você, o Hagg Eu gostei das bolas Cara, ele gostou O Hagg adora as bolas Se já comer Se já sabe o que é Agora tudo faz sentido Agora eu saquei O Hagguloso O Hagguloso adora as bolas Ah, agora eu entendi Agora eu saquei Agora todas as peças se encaixaram Cara, eu não vou negar Eu acho que, ó Todas são muito boas Todas tem uma coisa legal Mas, ó O preferido, pelo menos Que eu vou na hora de vocês É a batata A batata é da hora Mas, assim Pra você saber qual o seu preferido Você tem que vir no Outback E pedir um dos novos pratos Do Festival de Costelas Cara, genial Vale cada centavo Então, não perca Aproveita aqui, ó Por tempo limitado É festival É sazonal Então, ó Corre pro Outback E pede um dos pratos Do Festival de Costelas Outback Então, a gente aproveitou Que a gente tá aqui no Outback Aproveitando esse festival E esse hashtag Momento Outback Tá bem, Fausto Toperson? A gente tá aqui aproveitando E agora a gente vai ler Alguns comentários Desse especial de 100k Que a gente tá aqui Então, vamos ler Alguns comentários Que vocês enviaram Pra gente Na comunidade da Central E vamos ler alguns comentários Gufonte Que outros jogos vocês gostam? Vamos lá Brigitte Qual o seu jogo favorito? Vamos lá Jogos que você gosta Eu só jogo Pokémon e LOL, velho Tá valendo Ou Richardson? Eu gosto de CSGO CSGO é sério? É sério E o Liga das Legendas? Você não joga então? Eu jogo Mas é tipo Esse é o principal O secundário é o CSGO E Lara, você? Qual que é o Que jogo você gosta? LOL e Assassin's Creed Assassin's Creed Ou Ragsita O que você gosta? Eu gosto de Overwatch Nossa Nossa, nossa Que padrão Que original Que original Que original E você? Cara, eu acho que eu vou dizer Que eu gosto de Liga das Legendas E pra não pegar mal O Overwatch Paga nós Não é? Correto? Não sei se não Eu não tenho PC pra jogar O Overwatch Pobre é uma coisa triste Próxima pergunta Kogogames 030304 O Lion é gay? Não, ele é hétero, gente De verdade O Lion Ele é uma pessoa Extremamente hétero Ele é tão hétero Que ele chega a ser machista O Lion é meu namorado Ele só não assumiu ainda Ainda não Um dia Gameplay BR Qual é a meta do canal Que vocês ainda querem conquistar Nesse ano de 2018? Abraço, sucesso Milhões Milhões Olha, nós não temos uma meta Mas quando a gente alcançar a meta A gente vai dobrar Vamos dobrar a meta Quando a gente atingir a meta Nós dobramos a meta É milhões É milhões 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 Olha Milhões Beatriz Beatrol Já pensou em gravar um vídeo na moca, meu? Meu Ô meu seu Passado Não vai ser um vídeo na moca, meu Vai ser a vida na moca, meu Mano, o escritório da central vai ser na moca, meu Vai ser vindo lá da onde? Do estádio do quê? Do Juventus, meu Do Juventus, meu Porque daí na idade a gente vai poder tomar um cafezinho italiano Comendo um canole na moca Hulk, como que chega nas minas? Vamos lá, vamos falar com o expert em mina Vamos falar com o Richardson Errou! Como que você chega na mina, Richardson? Mano, vamos ser mais específicos Na 10 de 10, bicho Como chegar na 10 de 10? Na 10 de 10, velho É só chegar aí e vamos fechar? Mentira Putz Putz A referência foi boa Você que é expert nas 10 de 10, como você chega na 10 de 10? Quando vocês falaram mina, eu pensei naquela que explode Não, cara, que loucura Como você é burro Gugu Rib Por que não fazem live mais cedo? Porque live não existe, é live Gugu Rib Por que vocês não fazem live zedo com S? Porque cedo não é com S Meu Deus, tá tudo errado Não sei, over Vocês sabem que dia que vai laçar a nova personagem? Um fã da Central Onde foi que os membros da Central se conheceram? Essa é a resposta No Outback No Outback A gente se conheceu no Outback da Moca, meu Eu já conheci o Outback, mano Momento Outback, foi no Outback Eu já conheci o Mag de noite, né? Charigan O que é preciso pra virar um membro da Central? Cara, eu acho que você... O que você precisa? Eu tenho várias respostas, todas me acontecem A primeira resposta é fazer um teste psicotécnico Primeiro é teste psicotécnico Falei viseravelmente Jack12 Quem é o mais irritante da Central? Acho que é aí que não tem dúvida É o que é a Lara Não, não A Lara? Não, a Lara não é a mais irritante Quem é então, mano? É este gordo Mano, é o Gordos? Lógico que ele não tá vendo o tamanho do mastodonte Não, não reclama do mastodonte Não, não reclama do mastodonte Bruce Wayne Lion, casa comigo? Cara, é o Bruce Wayne No caso, cara, eu faço tudo Eu caso Não, vocês sabem que ele é meu Ele pediu eu É meu Eu sou do Bruce Wayne Bruce, eu aceito Bora Vamos fechar Mas só se você tiver com a capa O nome disso é interessante Cara Philavell Com quantos paus você faz uma canoa? Com um só Eu faço Titanic Que ele afunda Ele é uma impressão Ele é... Ele é de impressão Lord Van Patrick O que vocês acham de fanart Flurry If Not Safe for Walking em geral? Cara, eu sou um grande consumidor Um grande apreciador dessas artes Eu acho que todo mundo aqui curte, né? Mesmo Brigitte Olha essa cara de pessoa aqui Ele não tem nem o que falar nada O Brigitte não vai falar nada Ele adora Eu acho animal, velho Renato Fisch Se eu colocar uma lasanha em cima da outra Será apenas uma lasanha ou duas? Uma lasanha só Com mais camadas Não, são duas lasanhas diferentes Não, se ele fez duas lasanhas Automaticamente ele teve duas lasanhas Então, são duas Se eu colocou uma lasanha em cima da outra Uma lasanha com mais camadas Não, não são não Cara, são duas diferentes Duas horas depois Bela Ribeiro Já pensaram em desistir do YouTube em algum momento? Todos os dias E se sim Qual é a motivação pra vocês continuarem trabalhando com isso? É você Você Bela Ribeiro Linda Você Felice Ariella Tem alguma inspiração? Por que vocês tem esse nickname de vocês? Cara, qual é a inspiração do seu nome, Brigitte? Cara, a inspiração do meu nome do Brigitte? É da família Nickname O seu nick Por que você tem esse nick? Eu não sou criativo, cara Eu falei, pô, meu nome é da hora, velho Ô, Richardson, qual que é o seu nick? Meu nick é Marcelo Morcelo, por quê? Mas é uma história Você quer que eu fique? Não, mas por que, vai É que sempre fica Uma história de praia, tipo Muito Mano, apareceu um morcinho na praia Mano, tipo, picou, mano Como? Ficou longo, mano Ficou longo Ninguém tinha prestado a atenção nessa praia Ninguém pensou nessa praia Por que esse nick, Lara? Por que esse nick? Vai começar no Edge, mas tudo bem Ah, por que Baggins? Porque ela é um hobbit Porque ela tem um batim que ela serve um hobbit A gente tá certo Por que Lion? Porque eu sou um fur frigido Eu sou um F 알� Юdo, porque ele é um 1. 1. Vamos lá Parabéns, canal! Vamos rolar pra pergunta Bolts DZN Vocês ganham dinheiro fazendo vídeo? Manda salve Cara, a gente ganha tudo menos dinheiro Não, cara, só tô... A gente ganha hate, hate Só tô ofensa de perguntar se a gente ganha alguma coisa Knight PC ou console? Acho que é PC master race, né? Tem nem dúvida, né? Feliz é quem tem todos Gameboys é o tema Feliz é quem tem todos Feliz é quem tem todos Feliz é quem tem todos Eu não tenho nenhum A Lara tem uma calculadora Uma coisa desgraçada, olha a cabeça de pobre Pobreza pega Enfim meu povo Esse foi o nosso especial de 100k No Outback A gente gostaria muito de agradecer a galera do Outback Essa é já a segunda vez Que o Outback dá essa oportunidade Pra gente estar aqui presente Então a galera do Outback é falso A galera do Outback é muito legal E cara, a gente teve a oportunidade de testar o que Nesse festival de costelas Trazer esses pratos incríveis Pra vocês ficarem sabendo Então galera, já sabe que é um momento legal Que é um momento da hora Vai ter um momento do Outback Vai pro Outback da sua cidade e pede esses pratos novos Cara, estão muito legais E cara, como sempre, é o ambiente É o serviço Cara, tudo muito incrível no Outback Então muito obrigado, dá uma passada lá Valeu Outback E é claro, valeu a todos vocês Sem cada central Se não fosse por vocês, meu povo A gente não tava aqui hoje Então muito obrigado de coração Por cada um de vocês Pelos comentários A todos vocês que fazem a central ser O que ela é hoje Galera, lembrando que O White Alden não está aqui presente Porque a gente tá em Sampa E eles estão em Florifa Então é um pouco difícil Trazer eles pra cá Não é um pouco caro Né? Então eles não estão aqui com a gente hoje Infelizmente Mais um dia estarão Quando a gente tiver o nosso escritório da central Lá na Moca Na Moca Vai ser legal A gente vai trazer eles Pro Momento Outback Ô Brigitte, você quer dizer alguma coisa Só pra fechar esse vídeo? Não quero não, obrigado Caraca Que emoção, né? Que emoção Valeu, galera Falou Que momento Que momento Ô Richard, você quer agradecer alguma coisa ou nada? Caraca, mano Eu vou chutar que vocês não entendem Não fala, tá? Não, eu tenho Obrigada pelo seu encargo Vocês são maravilhosos Enfim E... Momento Outback Ai Dá like Compartilha Enfim, meu povo Muito obrigado a todos vocês Que acompanharam a nossa trajetória Ficaram com a gente até agora Vamos ficando por aqui A gente se vê nos próximos vídeos E lives diárias da Central Muito obrigado pelo 100k Obrigado pelo Outback E até mais Valeu Falou Saiu Tá Eu vou embora Vamos lá